Bom galera, é o seguinte, eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo como gravar, como jogar o Call of Duty Mobile, certo? Você vai ter que baixar um aplicativo chamado TapTap, que eu vou deixar o site aí na descrição. Depois de ter baixado o TapTap, você vai fazer o login nele com o seu Facebook, tá? Você vai clicar na fotinha que vai estar aqui no canto, fazer o login com o Facebook e depois você clica aqui em pesquisar e procura aqui, ó, por Call of Duty, a primeira opção que aparecer é o que você tem que baixar. Clicou nele, no Legends of War, você vai fazer o download dele aqui. Após ter feito o download, você não abre o jogo, não esqueçam, não abram o jogo. Depois de ter baixado o jogo, você vai baixar a ExpressVPN aqui na Google Play, que eu vou deixar também o link na descrição, ou você pode vir na Google Play e digitar ExpressVPN. Depois de ter feito o download da ExpressVPN e de ter baixado o jogo, você vai clicar em abrir a ExpressVPN e vai selecionar aqui, ó, India Mumbai. Depois de ter feito isso, você clica pra conectar, automaticamente ele vai conectar, ele vai esperar, ele vai rodar um pouquinho aí, vai fazer a conexão. Depois de ter feito a conexão com a VPN, você minimiza a VPN, desculpa, você minimiza a VPN aí e abre o Call of Duty, que o meu tá aqui no Game Launcher, você vai abrir aqui o Call of Duty, ele vai abrir. Pronto, pessoal, depois de estar aqui no lobby, é simplesmente clicar em multiplayer, tá? Vai em match aqui, mano. E dá um play que você vai conseguir jogar tranquilamente. Mano, é muito bom o jogo, tá com os gráficos absurdos, ele já... Olha o time, já separa o time. Mano, é muito, mas muito, muito, muito legal. Gostei muito do game, tá muito bonito. Vou mostrar pra vocês aqui que ele rodaliza, né, pode dar um lag de internet, que é normal, né, que a gente tá usando a VPS da Índia, né? Pra poder bater lá na Índia, o bagulho voltar. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. O jogo tá muito bonito. Fala, olá. Fala, olá. Fala, olá. Temos que livre do OKS já, né? Agora a gente tem que calar aqui, vou lá. Temos que legalizar eles. Temos que legalizar eles. Temos que legalizar eles. Vamos, vamos, vamos. Grenada, vamos. o que foi? o que o que foi? o que foi? já vai já vai já vai UAB online mas a killer drone on standby o que foi que passou? A friendly hunter killer drone deployed Pronto galera, então foi isso Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito Se inscreve no canal e compartilha pra ajudar os amigos Se eles também querem jogar o Call of Duty, né?